Música Sucesso, felicidade, amor Clube da Esquina, bolão, macarrão Música, poesia, sossego Chique no último, grau Pra eu poder tranquilizar Venho pra praça passear Aqui é tudo de bom Santa Tereza em BH Pra eu poder tranquilizar Descansar, venho pra praça Passear, tocar, tocar, cantar Meu violão aqui na praça É pura emoção Lá, 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 lá Música Amém.